Olá, que bom te encontrar novamente em mais um vídeo da nossa série Serviços Prestados pelo Consor de Alimentos e nesse vídeo eu quero falar de um dos serviços que eu acho essenciais para o funcionamento de qualquer tipo de serviço de alimentação que deseja ter lucratividade, reduzir perdas, reduzir custos por refeições elaboradas e você é o profissional capacitado para oferecer esse serviço. Nesse vídeo eu quero falar sobre as fichas técnicas então se você tem dúvidas sobre isso, vem comigo! Um dos principais serviços que eu ofereço para os meus clientes é a padronização de processos e essa padronização de processos traz inúmeras vantagens para o funcionamento de um estabelecimento. São vários serviços que nós prestamos, na verdade, que juntos a gente consegue então alcançar essa padronização e um dos serviços que faz parte dessa padronização são as fichas técnicas. Fichas técnicas que têm o objetivo de padronizar as receitas, os preparos de um estabelecimento. Através das fichas técnicas eu consigo saber quanto que rende uma receita, a quantidade exata de cada ingrediente de uma receita e com isso eu consigo evitar perdas, prejuízos. A gente deixa de fazer as receitas de um serviço de alimentação no olhômetro, a gente passa a saber quanto que vai de cada ingrediente. Com isso eu consigo saber qual que é o rendimento dessa receita, quantos pratos eu consigo fazer a partir dessa receita única, eu consigo saber o rendimento de cada um dos meus ingredientes dessa receita, eu consigo calcular os custos desse prato. E o que é o mais bacana de tudo isso é que eu reduzo perdas, reduzo prejuízos, porque eu consigo saber, eu consigo elaborar, na verdade, um prato sempre igual para o meu cliente, e isso é bacana, porque ele gosta de sempre comer um prato do mesmo jeito, com o mesmo sabor, com a mesma quantidade de ingredientes. E eu consigo que qualquer colaborador, independente se é do turno da manhã, se é do turno da tarde, se está cobrindo férias, se está cobrindo a falta de alguém, a folga de alguém, qualquer colaborador que pegue aquela receita, faça o prato da maneira que tem que ser feito, com o mesmo sabor, os mesmos ingredientes, que no final vai ter o mesmo resultado de todos os dias. Eu consigo, então, entender o rendimento dos meus produtos, eu evito falhas nessas operações, porque eu tenho uma receita a ser seguida, se eu evito falha, eu evito retrabalho, com isso eu reduzo perda de tempo e perda de ingredientes, porque quando eu erro, eu perco aquelas matérias-primas. Se eu coloco muito sal, ou se eu coloco muita água, e aí eu acabo tendo que ou ajustar essa receita e não vai sair do jeito certo, eu vou ter que descartar essa receita e começar de novo. Então, eu reduzo perda de matéria-prima, perda de tempo por retrabalho, então eu aumento a produtividade dos meus colaboradores, eu aumento a lucratividade em cima desse prato, dessa receita, porque eu reduzi custos, eu reduzi as perdas, e com isso eu consigo padronizar essa operação, que é tão delicada e que tem que ser realizada com muita estratégia dentro do serviço de alimentação, porque pode ser justamente nessa execução dos pratos que eu estou tendo prejuízo, que o meu cliente está tendo prejuízo, e que no final do mês ele não consegue perceber de onde está vindo, porque o montante a gente sente no bolso lá no final. Então, o meu cliente, ao solicitar esse serviço, e você como consultor, ao implantar as fichas técnicas, você está conseguindo trazer todas essas vantagens que eu acabei de falar para o seu cliente. Muitas vezes a gente está preocupado com as documentações, com a implantação das boas práticas, e a gente esquece que uma das principais dores dos nossos clientes é realmente o desperdício, é o prejuízo que no fim do mês faz muita diferença no faturamento dele, no lucro que ele tem com esse estabelecimento aberto. E as fichas técnicas com certeza vai ajudar o estabelecimento a entender as suas preparações, as suas receitas, como que são realizadas cada uma delas, qual que é o rendimento dos pratos, o rendimento das matérias-primas, como que o meu estoque vai atender então esses preparos, e dessa forma eu consigo manter uma organização e manter isso funcionando de maneira que haja lucro em cima do prato, e não perda. Quando eu sei quanto rende, quando eu sei como preparar, quando eu evito erros, eu tenho lucro em cima desse prato, e é o que todo dono de estabelecimento deseja, que os pratos gerem lucro, e não que no fim do mês ele seja sempre no vermelho, e sem saber de onde está vindo esse desperdício. Então se tem um serviço que você pode oferecer, que vai fazer muita diferença no faturamento do seu cliente, são as fichas técnicas. Juntamente com essas operações, nós conseguimos padronizar as operações de um estabelecimento, e ter muitas vantagens, muitos resultados para o cliente. Então se você tem alguma dúvida, deixe aqui embaixo o seu comentário, não se esqueça de se inscrever no canal, dê o seu joinha, compartilhe o vídeo, e claro, clica no sininho para ativar as notificações, toda semana tem vídeo novo no canal, e você tem que ficar de olho nas nossas novidades. Eu espero te ver no próximo vídeo. Até lá!